Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a Márcia do canal Suculentas na Laje. Sejam todos bem-vindos. Pessoal, hoje eu vou estar reciclando e reaproveitando o resto de umas garrafas que eu fiz o passo a passo desses vasos aqui e sobraram. E aí claro que eu não vou jogar fora, né gente? Hoje eu vou mostrar para vocês o que é que eu vou fazer com o restante daquelas garrafas. E também vou mostrar o que eu fiz com tampinhas, pessoal, porque eu não jogo as tampinhas das garrafas fora. Eu sempre guardo. E hoje vocês vão ver o que é que eu vou fazer, gente. Bem legal, eu amei. Pessoal, há oito dias eu postei um vídeo mostrando como que eu fiz essa taça aqui e sobraram uns pedaços de garrafa, uns restos pedaços de garrafa. E hoje eu vou mostrar para vocês o que foi que eu fiz, o que eu vou fazer. E para quem não viu o vídeo passo a passo dessas taças que eu fiz, dá uma conferidinha lá, dá uma passadinha lá, que vocês vão gostar, pessoal. Então, sobraram esse pedaço de garrafa aqui e esse daqui. E mais esse daqui, ó, esse porta-treco aqui, ó, que eu já fiz e já pintei, que foi daqui, ó, desse pedaço aqui. E eu tirei para fazer essa parte aqui de cima. E aí, para fazer essa parte aqui de baixo, eu tirei daqui, ó, dessa garrafa aqui, que ficou quase inteira. E hoje eu vou estar fazendo um vasinho criativo, bem bonitinho. E quero que vocês confiram comigo. Isso é para mostrar para vocês, assim, que não precisa jogar, só usar um pedaço da garrafa e jogar o resto fora. E não adianta, aí você não vai estar reciclando, né? Eu sempre guardo. Esse daqui também, ó, foi um resto de de uma garrafa que sobrou, ó, que eu usei essa parte de baixo. E aí, sobrou esse. E aí, eu fiz esse vasinho aqui. Isso aqui de baixo é CD. Eu tenho passo a passo desse aqui também, ó, que é esse daqui. Dá uma conferida lá também, vocês vão gostar. Tá vendo? Que tudo dá para aproveitar. Não precisa você fazer, usar um pedaço da garrafa e jogar ela fora. Dá para você reaproveitar depois, que nem eu vou fazer agora. Eu vou estar reaproveitando esses restos de garrafa. Essa daqui, ó, eu vou estar fazendo umas folhinhas, que é para as florzinhas das tampas de garrafa, gente. Até as tampas de garrafa. Eu não jogo fora. E eu vou ajuntando, né? Eu tava juntando para um projeto aí que eu tava querendo fazer, né? Que é uma árvore de Natal. Mas não agora, porque ainda tem pouca tampa para isso. Mas aí, eu tive uma ideia e vou dividir com vocês. Tá bom, pessoal? Espero que vocês gostem. Pessoal, os meus vasinhos já estão prontos aqui. Mas antes, eu vou mostrar aqui que cola que eu usei. Nenhum vídeo aí, a moça comentou que não deu para ver direito. Essa daqui é a Tec Bond. Ela é muito boa. Eu super indico. Não tô ganhando nada para fazer esse comercial. Estou falando para vocês terem um bom resultado aí no trabalho de vocês. Tá bom? E a tinta que eu tô usando é essa daqui, ó. Tinta para artesanato, fosca. Tem ela acrílica também, que ela é brilhante. Aí vai dar do seu gosto. Elas são ótimas. Tem um bom resultado. E também não tem necessidade de você estar usando o Prime. E agora, pessoal, vou mostrar para vocês o que eu consegui fazer com o restante daquele, das garrafas que sobrou, do passo a passo dessa taça aqui. Olha só. Que lindeza, pessoal, que eu consegui fazer. Fiz esse daqui. Fiz esse daqui, ó. porta-treco, porta-caneta e vai do que você quiser. O seu gosto. Olha só. Que legal. O material que ia para o lixo. E olha só que luxo, gente. Olha só esse daqui. Que lindeza que esse ficou, olha. Parecendo um jarrinho. Eu amei. Achei muito legal o resultado. E esse fundo aqui foi de resto de galões, que eu faço essas casinhas. Então, eu cortei aqui redondo. E aí eu preguei aqui. E aí também consegui fazer até as folhinhas das florzinhas, gente. Que eu consegui fazer com tampa de garrafa. A gente acaba jogando, não é? Mas só que eu não jogo. Eu vou ajuntando todas as tampinhas. Que nem eu tava com o projeto. Tô pensando de fazer ainda a árvore de Natal, mas tem que ter bastante tampinha. E aí, olha só o que eu consegui fazer. Que lindeza. Ó, usei também dos restos das garrafas para fazer essas folhinhas. E olha só, gente, que gracinha que fica, ó. Uma lindeza. Gente, eu amei, amei essas florzinhas. E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão pintar as tampinhas. Depois de pintada, aí vocês vão escolher da preferência de vocês aí a cor. E só ir juntando aqui em volta. Vocês colocam uma no meio. E só juntar e colar. Com cola instantânea ou com cola quente. Né? E vai ficar bem legal. Não tem segredo nenhum. Só de você olhar, você já vai ver. Vai ter uma noção de como fazer. E aí, aqui, ó. Aqui, nesse daqui, eu usei palito de... Nesse palito de churrasco. Mas aí, se você não tiver, se você tiver lá, ó, que nem eu tenho aqui. Esse pincel aqui, que não presta mais, ó. Você pode estar pintando ele de marrom, da cor que você quiser. E tá fazendo assim, ó. Esse daqui é um pincel. Que não presta mais. Aí, eu pintei e ficou assim. E eu já vou voltar pra vocês verem como que vai ficar os meus vasinhos plantados. E olha só, pessoal. Que gracinha que fica, ó. Com as suculentas. Mas aí, vocês podem estar colocando o que vocês quiserem. Tá? Aqui, ó. Eu deixei aqui pra mostrar pra vocês. Se vocês quiserem fazer só o vaso e fazer várias florzinhas com tampinha, vai ficar bem legal também. Vai ficar um jarro de flores. Mas esse vaso aqui, eu já tinha pintado. É pra essa suculenta aqui mesmo. Essa daqui, ela é de haste floral. E ela já tá toda enraizada. E eu pintei esse vaso pra ela. Esse daqui também foi resto de garrafa. E eu fiz esse daqui. Ficou bem legal. E aí, vocês coloquem o que vocês quiserem. Fica legal também colocar, fazer portar a caneta. Olha esse daqui, ó. Que bonitinho. Fica muito lindo. Gente, o importante é vocês estarem reciclando. Pintem do jeito, da cor que vocês quiserem. Faça o desenho do jeito que vocês quiserem. O importante é vocês estarem reciclando. Se você não tem plantinha, faz aí, ó. Faz um desse daqui, um jarro. Vai ficar muito bonitinho. Vai ficar lindo demais. Ou então, faz também um porta-treco. Porta-caneta, porta-pincel. Porta o que você quiser. O importante é vocês estarem reciclando, gente. Fiquem todos com Deus. E até a próxima. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.